Salve meus irmãos, hoje é dia de Nossa Senhora de Aparecida, da forma que eu acredito o sincretismo dela na Umbanda é Mãe Oxum. Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre essa grande santa e essa grande Yabá. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouco de Nossa Senhora, que da forma que eu acredito na Umbanda Sagrada é sincretizada com Minha Mãe Oxum. Então eu vou falar para vocês, dentro da minha terminologia, eu entendo que Oxum tem qualidades. E é interessante como Nossa Senhora, falando assim dessa forma, também parece ter. Eu vou citar algumas para vocês. Por exemplo, Nossa Senhora, bom, vou citar algumas que eu conheço. Nossa Senhora é Aparecida, Nossa Senhora é de Fátima, Nossa Senhora é de Guadalupe, Nossa Senhora é de Copacabana, Nossa Senhora é de Lourdes, Nossa Senhora é de Caravaggio, Nossa Senhora é do Carmo, Nossa Senhora é da Salete. São algumas qualidades para Nossa Senhora que seriam santas diferentes. E dentro da cultura de Umbanda e de Candomblé, Oxum tem qualidades também. Qualidades de Oxum. Dentro da Umbanda Sagrada, algumas dessas qualidades, elas não são entendidas e nem por isso Oxum deixa de ser amada, idolatrada e cuidada por seus filhos e pelos sacerdotes. Mas isso não vem em um caso, isso é mais uma questão que eu queria mostrar para vocês como um conteúdo, como um conhecimento a mais. Agora, Nossa Senhora dentro da Umbanda, ela é cultuada não somente por irmãos, aqui como nós, carnados, mas por irmãos desencarnados também. E todos os espíritos de luz que trabalham sobre a regência de Nossa Senhora, da forma que eu acredito, trabalham tanto dentro da Umbanda quanto fora dela. E uma coisa interessante que vocês podem estar vindo a perceber, por exemplo, quantas vezes você que é um Umbandista, você que é um espiritualista, já não viu um preto velho trabalhando com um rosário na mão? Ou em alguns lugares também é chamado de terço? É comum, em terreiros de Umbanda, a imagem de Nossa Senhora sincretizando o Mãe Oxum, como eu tenho aqui, mas também o culto à Nossa Senhora, uma santa, uma grande mãe, a energia de um sagrado feminino materno, a qual muitos de nós, em alguma fase da vida, ainda mais no começo de caminhada, independente da religião, pode ter esse apego a ela sem o menor problema. Eu sou apegado com Nossa Senhora, não sou o tão devoto quanto minha mãe. Minha mãe é muito devota à Nossa Senhora e esse vídeo até fica como um oferecimento especial para ela. Olha os fogos aqui no Rio de Janeiro. Mas é interessante que a primeira tenda de Umbanda, vocês lembram o nome? A tenda de Umbanda, Nossa Senhora da Piedade, criada pelo Caboclo, fundada por Zé de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, uma tenda Nossa Senhora da Piedade. Então, é interessante colocar certas observações que muitas pessoas criam separações, criam, digamos, não, isso aqui é de católico, isso aqui é de Umbanda, então uma coisa não se mistura com a outra. Espiritualidade trabalha toda junta, meus irmãos. Espiritualidade trabalha todo mundo junto e nós também não estamos fora dessa panela. Fazemos o nosso melhor conforme podemos junto à nossa espiritualidade de forma consciente ou inconsciente. E no dia de hoje, no ano que nós vivemos, independente de toda dificuldade, muitas pessoas, de uma forma ou de outra, tiveram que buscar um pouco mais a espiritualidade, pelo menos para tentar se cuidar de forma aberta, deixando outras pessoas saberem que estão procurando a espiritualidade, ou de forma um pouco mais fechada, não deixando outras pessoas saberem que procuraram a espiritualidade porque têm vergonha, porque têm medo de uma opinião alheia. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que no dia de hoje, Nossa Senhora Aparecida, que seja um dia de muita bênção, de muita paz em todas as famílias que estejam ouvindo esse vídeo, que seja um dia de muita bênção, de muita paz, de muito bom diálogo para todos aqueles que sejam devotos e que não sejam devotos, porque espiritualidade, independente da religião, vai estar cuidando e uma grande mãe, como Nossa Senhora é, vai cuidar, independente da crença de um filho. Então eu encerro esse vídeo com uma oração, que essa oração seja uma oração abençoadora para todas as vidas que, porventura, possam ouvi-la, e que seja um pedido não somente para nós, mas para todo esse nosso país que precisa tanto dessa energia, dessa mãe, dessa grande padroeira. Grande Mãe Aparecida, o Brasil é vosso, abençoa a nossa gente, tem compaixão do nosso povo, socorre nós, socorre nossos pobres, socorre nossos aflitos, ilumina aqueles que não têm fé, salva os pecadores, traz eles para a luz, cura os nossos enfermos, protege as nossas crianças, lembra-nos da nossa família e dos nossos benfeitores, guia os jovens, guarda nossas famílias, dá um norte para quem procura, dá um norte para quem viaja, dá um norte aos navegantes, ajudai os operários, os trabalhadores, os pais de família, orienta os nossos sacerdotes, orienta os nossos bispos, orienta os nossos padres, orienta a santa igreja, orienta todas as religiões a qual a senhora abraça, que a senhora abraça a todos, esclarecei a todos os nossos governantes quanto à luz, não esqueça jamais de mim, não esqueça jamais de todos aqueles que não ouviram essa oração, mas que clamam em seu coração a necessidade de paz, a necessidade de tranquilidade, a necessidade de prosperidade, a necessidade de salvação, a necessidade de evolução, a necessidade de crescimento, para que a senhora, grande mãe, traga luz, traga paz para todos aqueles que precisam dessa luz e dessa paz e todos nós precisamos. Salve a grande rainha Nossa Senhora de Aparecida, salve a grande Minha Mãe Oxum, que todas essas diabais da Sagrada Umbanda, essa Santa Maravilhosa e todas as santas que são lembradas no dia de hoje e que não são lembradas no dia de hoje, possam abençoar todas as pessoas que porventura possam ouvir e todas as pessoas que não venham a ouvir, mas que clamam em seu coração na verdade. Axé, meus irmãos. Axé.